O deputado Carlos Soares Antônio Carlos Arantes, que é isso, 300 postos de habilitação, a presidência no termo do parágrafo 1º do artigo 132 de meta interna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, está um pouquinho embaixo ainda, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências não publicadas no Diário Legislativo e recebidas no fale com as comissões. Em meio do senhor Hamilton Alves Fernandes, reclamando que não consegue entrar em contato com esta comissão. Em meio da senhora Raquel Soares Amaral, funcionária da Copasa, perguntando se existe legislação que ele garanta o direito à redução de carga horária no trabalho por ter uma filha de oito anos com autismo grave. Eu gostaria que a assessoria da comissão, que nós nos manifestássemos em ambas as sugestões. A primeira de senhor Hamilton disse que não consegue entrar em contato com a comissão. Através do fale com a Assembleia, providenciaram uma comunicação com o mesmo, oportunizando que ele se manifeste acerca daquilo que possa, nós da comissão, interagirmos com o senhor Hamilton Alves Fernandes. E no segundo caso da senhora Raquel Soares Amaral, que tem uma filha e é funcionária do Estado, da Copasa, melhor dizendo. Tem uma carga horária de trabalho de oito horas, carga completa e tem uma filha com autismo grave, se ela tem direito à redução da carga horária. Eu solicito a assessoria da comissão que proceda ao recebimento e que a gente possa estar oportunizando os dois esclarecimentos e respostas. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 10 de 4 de 2018 no município de Belo Horizonte ao Instituto São Rafael, requerimento também de coautoria do iluso deputado Antônio Carlos Arantes, que fizemos juntos na última terça-feira, dia 10, na parte da manhã. Passe a ordem do segundo a fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Nós temos requerimento 10.507, 2018, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulação à Associação de Pais Amigos Excepcionais de Passa Quarto, pelos seus 50 anos de fundação. Autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, pensam como se encontram. Então, está aprovado o requerimento 10.507, 2018, em turno único de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que formula voto de congratulações à Pais de Passa Quarto, pelos seus 50 anos de fundação. Terceira fase da ordem do dia, que compreende recebendo a discussão de proposição da comissão. Sobre a mesa, o relatório da visita. Primeiramente, os requerimentos do... O presidente, se eu passo para quem? Para antes? Tá. Primeiro, o requerimento de autoria também do deputado Dalmo Ribeiro, que requer nos termos do artigo 100, do regimento intenso, realizado a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para debater a adoção de políticas públicas para a adaptação e reabilitação de pessoas com deficiência, decorrente de acidente de trânsito. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, pensam como se encontram. Está aprovado. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Antônio Cairos Arantes, para que proceda a apreciação dos demais requerimentos de nossa autoria. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública desta Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para debater os programas e as ações de qualificação profissional para as pessoas com deficiência. Também, seja realizada a audiência pública desta Comissão, também para debater a oferta de serviços de centro-dia de referência para pessoas com deficiência. E também que seja encaminhado ao secretário em exercício da Secretaria de Estado e Educação um pedido de informações sobre as ações programadas para conferir acessibilidade às escolas atuais. Tendo em vista as proximidades das eleições deste ano e a necessidade de oferecer ao cidadão sessões eleitorais acessíveis. Requer ainda que seja que a resposta a este requerimento seja também encaminhada à Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. E também seja realizada reunião com convidados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a Comissão de Saúde, para debater as formas e condições de tratamento dispensadas pelo SUS em favor das pessoas com deficiência que apresentam a denominada bexiga neurogênica, bem como conhecer as opções e instrumentos de tratamento disponíveis. Em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, devolvo a palavra ao presidente Duarte Vestir. Muito obrigado, deputado Arantes. E nós passamos à terceira fase, que é o relatório da nossa visita no São Rafael, na última terça-feira, ocorrido em 10 de 4 de 2018. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do mesmo. Em atendimento aos requerimentos da Comissão 11-294-18, de autoria do deputado Duarte Vestir, e 11-332, também de 18, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, esta comissão visitou, no dia 10 do 4 do Corrente, o Instituto São Rafael, por ocasião da comemoração do Dia Nacional do Sistema Braile, em 8 de abril, com a finalidade de verificar o processo de inclusão escolar e social dos alunos desse Instituto. Participaram da visita o deputado Duarte Vestir, presidente da comissão, o deputado Antônio Carlos Arantes, que foram recebidos por Juliane Sena, diretor do Instituto São Rafael. Também estiveram presentes Marília Jardim de Souza, assessora da Subsecretaria de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação, senhora Maria Alice Melo, da Diretoria de Educação Especial e da SEE, Ananias Moreira, professor do Instituto São Rafael, Genilda Rodrigues e Geralda Lopes, ex-alunas e ex-professoras do Instituto São Rafael. Também o Juarez Gomes, professor também do Instituto e presidente da Associação de Amigos da Escola, Francisco Coelho, ex-aluno, Guilherme Cunha, voluntário do Grupo de Defesa do Direito da Educação Especial para Deficientes Visuais, dona Vilma Oliveira, ex-diretora da Escola Especial Yolanda Martins Silva, e Rosilene Guedes, presidente do Instituto de Agricultura do Brasil. O Instituto São Rafael, unidade de rede estadual de ensino, onde atende pessoas de todas as idades com deficiência visual, associada ou não a outras limitações. Entre as competências estão a escolarização, habilitação, reabilitação, produção de material pedagógico, em braile, com capacitação para educadores. Para os professores e ex-alunos da instituição, apenas uma escola especial poderia oferecer às pessoas com deficiência as condições necessárias ao seu aprendizado e à sua preparação para a vida. Em vista disto, mostraram-se apreensivos diante da perspectiva de um eventual fechamento do São Rafael, processo que, segundo eles, vem ocorrendo de forma gradual a partir do encerramento de turmas e da recusa de recebimento de matrículas diretamente na escola. Em relação ao funcionamento do São Rafael, foram apresentadas as seguintes demandas. Abertura de turmas na educação infantil, que não é oferecida atualmente, continuidade da oferta de matrículas para 2019 na toma do primeiro ano de ensino fundamental, realização de matrículas diretamente na instituição, entrega de livros em braile para os alunos no início do ano letivo, sem atrasos, disponibilização de merenda para os alunos matriculados nos projetos que não integram a educação escolar. Manutenção das instalações, especialmente muros e telhados, que demandam reformas urgentes. Juliane esclareceu à diretora que os projetos não receberam recurso para merenda por não integrarem a educação escolar. Com o atraso na entrega dos livros em braile, Maria Alice informou que esse pedido deva ser feito com antecedência pela escola. A representante da diretoria da educação especial também apresentou dados relativos aos alunos com deficiência visual. Conclusão. Durante a visita, os parlamentares ouviram professores e ex-alunos do São Rafael relatarem suas preocupações com a inclusão escolar de pessoas com deficiência e a continuidade do funcionamento das escolas especiais, em particular, o Instituto. Também foram ouvidas a diretora da escola e as representantes da Secretaria de Estado e Educação que apresentaram esclarecimentos sobre temas abordados. Cabe lembrar que a comissão realizou duas visitas à instituição em 10 do 4 e 13 do 11 do ano passado, oportunidades em que também foram apresentadas demandas para ampliação e o aprimoramento do serviço a ela prestados. A comissão deu continuidade às discussões iniciadas durante a visita de audiência pública realizada na tarde do mesmo dia, também com o objetivo de debater a acessibilidade da pessoa com deficiência visual por ocasião da comemoração do Dia Nacional do Sistema Braille e a atual situação do Instituto São Rafael e de seus alunos. Diante das dificuldades que constataram, os parlamentares reconheceram a importância da entidade na aprendizagem e capacitação dos estudantes com deficiência visual e a necessidade de implementação de medidas pelo poder público que garantam a qualidade da educação e da inclusão social dessas pessoas. Este é o relatório. Eu pergunto ao deputado Arantes se deseja manifestar a cerca do mesmo. É mais recomplementar, senhor deputado, pela persistência, pela firmeza e também pela disciplina que tem trabalhado esta comissão, tornando-a a voz das pessoas com deficiência. E é bom, então, saber que a gente pode contar com uma comissão atuante, aberta, dinâmica. E fico feliz de estar doado. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Carlos Soares. Caro presidente do Arte Bixi, nobre colega Antônio Carlos Arantes, obrigado a todos os nossos amigos que nos acompanham, os trabalhos legislativos aqui, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu quero é cumprimentar pelos trabalhos, caro deputado do Arte Bixi. Você, desde que assumiu essa comissão, tem demonstrado um vigor muito grande na condução dos trabalhos e na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E isso, para nós, engrandece o Parlamento Mineiro, engrandece a Assembleia Legislativa de Minas. E quem ganha com isso é a população mineira, que tem os seus direitos cada vez mais preservados através de uma ação parlamentar do Legislativo Mineiro. Isso tudo para reverberar que, se nós estamos vivendo um tempo em que a política está descrente, a população está descrente com a política no nosso país hoje, nós temos que demonstrar que existe possibilidade de utilizar a política para fazer o bem para a nossa população, para a comunidade mineira, para as pessoas, e aqui no caso da comissão, especialmente para as pessoas com deficiência. Então, vamos continuar nesse mesmo rumo. Fique firme sempre no propósito de defender as pessoas com deficiência, sempre contando com o respaldo dos nobres colegas, especialmente, conto sempre com o meu apoio aqui, meu caro presidente Duarte Bechir. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Soares, obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. E eu queria, antes da presidência, fazer o relato final. Nós tivemos, na última sexta-feira, dentre outras cidades, São Tiago, onde, vossa excelência, já tem um trabalho iniciado junto à administração local. E a convite da diretora da escola estadual, que é a escola estadual inclusiva, ela recebe os alunos que estão prontos para fazer aquela inclusão que nós sabemos, que não está sendo feita com a qualidade e o zelo necessário, e essa escola recebeu recursos para iniciar a construção de uma rampa, e está, até hoje, sem concluir. Ou seja, a escola estadual Henrique Pereira Santiago, em São Tiago, ela é uma escola inclusiva e que não recebeu os recursos para a inclusão. A escola Henrique Pereira Santiago é inclusiva e não está recebendo recursos para a merenda dos alunos que foram para lá para serem incluídos. Então, nós temos que debater o tema com muita profundidade, porque o nosso papel, deputado Cásso Soares, que também foi, no passado, recente secretário de Estado e sabe dessa ligação do Estado com os municípios, especialmente quando se trata da pessoa com deficiência, a relação tem que ser muito profissional, muito ética, porque as pessoas esperam. E a vida da pessoa com deficiência, e vossa Excelência não cansa de falar, o respeito ainda é muito maior, o carinho, o trato tem que ser permanente. Elas não se viram sozinhas sem uma ação pronta do Estado. Então, a escola estadual Henrique Pereira Santiago, lá de São Tiago, precisa concluir as obras para que ela se torne realmente inclusiva. As crianças com deficiência estão sendo carregadas na cadeira ou fora delas para o andar de cima, onde estão as salas. Eu visitei as salas, vi as crianças com deficiência, lá nesse momento, e a diretora Fabiana nos mostrou todo o sistema que deveria estar funcionando, não está, inclusive a falta de merenda. Eu queria que a comissão, que a assessoria providenciasse o requerimento de nossa autoria, pedindo providências quanto à conclusão da obra, da rampa de acesso da escola estadual Henrique Pereira Santiago, em São Tiago, que é uma escola inclusiva e que precisa terminar essa obra, bem como a devida justificativa pelo não cumprimento do envio de recursos para a merenda escolar daquela escola também. Então, é um requerimento conjunto, que na próxima reunião nós teremos a oportunidade de discutir, e até mesmo fundamentá-lo mais, porque o prefeito Denilson tem com vossa excelência esse carinho, a representatividade do município, e é um município importante, e nós estamos discutindo aqui a questão da pessoa com deficiência, as garantias, os deveres que não estão sendo cumpridos. Para a próxima reunião fica pronto. Nós, na presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado e solicito a sua publicação. Nós temos aqui, só antes de vossa excelência sair, depois não tem problema, tem uma representante, a Joana, que é da OAB, eu queria convidá-la e queria, com aval de vossa excelência, que nós aprovássemos o requerimento, para ouvi-los aqui, como é de feitio da comissão, eu só queria o nome completo da Joana e da mãe, que veio aqui trazer uma situação que está ocorrendo. Achei muito oportuno. A Joana é da comissão da OAB, e trouxe uma mãe, deputado Castro, que olha como é que vive o drama. Ela estava com a filha matriculada no ensino fundamental. Quando tira para fazer a inclusão na escola normal, essa criança sai, vai até o nono ano na escola municipal, vai para o Estado e o Estado não dá o transporte. Não dá para nenhuma, porque o Estado não tem a obrigação de transportar as crianças do ensino médio. Então, com isso, eles não têm a garantia do transporte para manutenção. E essa mãe estava me dizendo, e ela vai poder reportar aqui à vossa excelência, que muitas das crianças estão desistindo de continuar os estudos, porque são deficientes, tinham o transporte quando estavam nos anos inferiores, quando são incluídas no Estado, elas perdem o transporte e deixam de frequentar a escola a partir daí. Então, é um assunto que essa mãe traz, nós vamos receber. Eu queria, com os nomes, poder aprovar o requerimento. A assessoria já providenciou. Aí nós convidamos para que as senhoras possam estar conosco aqui. O requerimento, para que nós possamos ouvir Joana Selma, cansado, Comissão de Defesa das Pessoas com Defensa da UAB, Joana Silva, cansado, Comissão da Defesa da Pessoa com Autismo da UAB, e Janine Cristina de Freitas, Ledes. O requerimento em votação, os deputados que aprovam nos últimos 50, está aprovado. Eu convido a mãe e a representadora B para que possam adentrar. Eu fico agora. Obrigado. Aqui, vai abrir aí para as senhoras. Está aberta ali, ou as entram por lá? Pode ser por lá mesmo. Eu queria convidar a dona Vilma para estar conosco aqui também. Por favor, dona Vilma, se a senhora possa passar aqui. Janice, pega a dona Vilma para mim, por favor. Acompanha. Sentem na primeira e na segunda, respectivamente. Eu queria dar as boas-vindas para a Joana, doutora Joana, da Comissão de Defesa das Pessoas com Autismo da UAB, e também a dona Janine Cristina de Freitas, Ledes. Eu já tive a oportunidade de conversar com as senhoras mais cedo e poder entender um pouco dos motivos dessa visita. Sim. Então, ao que consta, eu queria ouvir primeiro a Joana, o fundamento da visita e da companhia, acompanhar essa mãe que vem buscar o apoio aqui na Assembleia. Eu queria ouvir a senhora primeiro. Na verdade, essa demanda me chegou particular. Na verdade, eu faço parte da Comissão de Deficiência e da Defesa das Pessoas de Autismo, mas aí essa demanda me chamou muita atenção, porque ela tem um filho deficiente, como várias mães. Qual é a deficiência do filho? Paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Não anda? Não fala. E não fala? Isso. Mas ele está no ensino regular do nono ano da prefeitura e, após esse momento, ele foi para o ensino médio do Estado. Só que ela tem uma condição melhor, ela trabalha muito para dar esse direito para ele, porque ela fala que o único lugar que essas pessoas vão praticamente é para a escola, porque eles estão com autonomia, com independência, porque eles não estão o tempo inteiro com eles, com o pai, com a mãe, com a família. E ela falou que os que estavam acompanhando ele durante a fase escolar, o resto todo desistiu, não vai mais à escola. E tem pai que são os únicos, é o único lugar que eles vão, que eles saem da... Quer dizer que, no caso dela, ela continua levando o filho porque ela tem condição. As outras crianças com menos condições financeiras desistiram da escola. Desistiram, só ficam em casa, o único lugar que elas ficam é de casa. Ok, então vamos ouvir a dona Janina e Cristina de Freitas LED. Põe o microfone bem pertinho para a senhora. Sim. Qual o nome do filho da senhora? Matheus. Ele está com quantos anos? 17 anos. 17 anos. Isso. Até que ano ele estudou na escola do ensino fundamental? Não, no ensino... Até nono ano. Nono ano. Isso. Aí, esse ano, ele foi para o ensino médio, não é? Ensino médio, na escola estadual. Na escola estadual, isso, fazendo ensino médio. E aí... Até o nono ano, a senhora tinha o transporte? Tinha o transporte. Pegava em casa? Pegava em casa, tinha monitor no transporte. Para o senhor ter ideia, ele sempre, a vida inteira, amou ir para a escola. E agora que ele está nessa fase do ensino médio, essa fase de adaptação de ter uma outra pessoa para levá-lo, está atrapalhando ele, sabe? Ele não está aceitando. Aí tem dias que ele não quer na escola, porque, querendo, de uma certa forma, o fato deles irem para o escolar sozinhos, eles se sentem independentes, porque não tem os pais, não tem ninguém, é o momento deles. E eu acho assim, se fala muito sobre a inclusão, mas quem não tem um deficiente em casa, de fato, às vezes, não sabe bem o que, de fato, é essa inclusão. Que, quando acontece com a gente, não é nada do que é dito. E a gente fica assim, sem saber para onde vai, quem procura, quem pode ajudar. As escolas também não são tão bem preparadas, sabe? Igual, o meu filho saiu do ensino fundamental, eu fui para o ensino médio. O meu filho começou a estudar dia 17 de março, por falta de informação da escola. porque eles, eu, me chamaram na escola dia 2 de janeiro, falando que o meu filho estava matriculado e que estava tudo correto. Quando eu cheguei na escola, no dia que começaram, de fato, as aulas, falaram que tinha um monte de processo, que eu tinha que levar declarações do neurologista para a escola, porque o Estado podia. E aí eu fui até questionar essa questão na escola, sabe? Por que não é bem informado na escola e passado para os pais? Porque, se para as outras crianças é bem passado, é informado, o que para os nossos filhos sem deficiência não é tão bem passado, não passa a informação correta para a gente. Essa informação a senhora recebeu de quem? Do que a senhora precisava arrumar? Da secretaria da escola. Da secretaria da escola. Isso. Não foi com antecedência que a senhora esperava? Não, com antecedência nenhuma. E a senhora julga que esse prazo que a senhora recebeu para poder providenciar é um prazo compatível para realizar? Ou, pela situação da senhora, a senhora teve condição? E outras mães que não têm a mesma condição? Seria um prazo pequeno para poder? Para o senhor ter ideia, eu não consegui nem a declaração com o médico dele, neurologista. Eu tive que pegar um atestado, um caminhamento dele bem antigo de... Pago? Não. Ele faz acompanhamento no SUS, no Hospital das Clínicas. Eu tive que pegar uma declaração dele antiga, desse médico, para poder levar na escola. Porque, igual eu expliquei na escola, você conseguir uma consulta com o neurologista, não é fácil assim, sabe? Não é eu vou ligar e vou lá e marcar. Demora, mas, assim, graças a Deus a escola aceitou, eles encaminharam para a Secretaria do Estado e deu tudo certo. Então, a senhora... Está frequentando agora. A questão do filho da senhora, tudo certo. A preocupação da senhora é com os colegas que não têm, a mãe, a família não tem essa condição. Isso, mas com ele também. Igual, eu sou manicure. Eu pago um Uber para ele ir todos os dias para a escola. Separado. Entendeu? Eu pago um Uber para o meu filho poder ir para a escola. E, assim, isso está afetando o emocional dele, sabe? Eu queria aproveitar a presença da dona Vilma, eu queria que puxasse o microfone para perto dela. Eu posso só, me perdoa, só citar uma coisa que o senhor estava citando na hora dos requerimentos em relação a... A sensibilidade ou merenda? É, a sensibilidade, o acesso nas escolas. Igual, a escola tem que ter essa aceitação, mas, no caso, por exemplo, meu filho na escola que ele estuda, a escola é dois andares, as salas de aula ficam no segundo andar. Não tem acesso na escola, para o cadeirante, tem que descer a escada. Então, eles não descem a escada com o meu filho. E como é que é feito? Eles saem de fora da escola para dar a volta na rua, para entrar por outra portaria com ele, sabe? No início, eu fiquei com muito receio, porque eu não conheço o monitor da escola. Agora, eu a conheço, uma pessoa muito bacana, muito gentil com o meu filho. Mas, assim, é perigoso também, de uma certa forma, sabe? O meu filho está saindo de dentro da escola para passar num passeio de um quarteirão, de uma rua, para entrar na entrada de baixo, para ir, por exemplo, para a biblioteca para o recreio da escola. E, quando ele tem que retornar para a sala de aula, ela faz esse caminho de volta, passando pela rua, para entrar na outra portaria da escola. Pois é, é bom que a senhora saiba que nós fizemos um trabalho e, graças a esse nosso trabalho, o governo sensibilizou, e aqui nós já citamos anteriormente, a ex-secretária de Educação, Macaé Varisto, ela não deixou que as escolas especiais fechassem no final do ano passado. A senhora viu que nós lemos agora aqui, que o São Rafael, a preocupação, uma das principais é que não existiam matrículas no primeiro ano lá, ou seja, a escola estava com o tempo dela contado para acabar. Se não matrícula no primeiro, lá tinha só o terceiro, o quarto para frente. Ia formando até chegar aquela última turma, depois não tinha turma nova, a escola acabava. E a Macaé conseguiu que fossem reabertas as matrículas, mas não deu tempo disso ser divulgado, de a gente poder trabalhar esse período. E o São Rafael, que é uma escola referência e única no Estado para pessoas com deficiência visual, só recebeu nove matrículas, só nove. Dessas nove, duas crianças estão tratando de problemas outros e não estão frequentando. A terceira criança, a mãe reside em Ribeirão das Neves e a distância para vir para o São Rafael, a pouca condição está deixando a mãe ainda levar o filho a uma escola mais perto do que trazer para o São Rafael. Então, apenas seis crianças estão na primeira sede do São Rafael. É um absurdo. Mas é o início de um processo de reconstrução desse debate, que estava paralisado. E eu digo para a senhora que foi uma decisão tomada antes desse governo entrar, do atual governo, foi uma decisão que já tinha mais de seis anos antes e que nós, atentos com a colaboração da dona Vilma, de muitos outros, nós discutimos, iniciamos essa discussão para que nós possamos ter em Minas Gerais os centros especiais, porque essas escolas do governo, muitas delas estão funcionando mais precariamente, como o São Rafael. Nós fomos em outra escola aqui, no bairro Sion, o elevador que dá acesso para subir os cadeirantes já estava com defeito há mais de um ano. Como essa escola do bairro Sion teve um problema de prestação de contas e não podia receber recursos para comprar merenda para os seus alunos, a merenda era doada por comerciantes do bairro, porque tinha um problema de prestação de contas, que é problema da escola, não é do governo. Mas, veja bem que, como pode você chegar em uma escola de educação especial, não receber recursos para merenda, o elevador quebrado, porque essas escolas seriam mesmo terminadas, não teriam mais funcionamento. Então, nós estamos reorganizando esse debate, trouxemos para a Assembleia. Graças a Deus, houve manifestação favorável. A ex-secretária Macaé nos auxiliou muito. Nós vamos reunir com ela aqui para prestar uma homenagem justa a ela. Eu queria até trocar uma ideia com os demais pares, mas tiveram que se ausentar, para que nós possamos continuar discutindo a educação especial em Minas Gerais. Eu fiz essa abertura antes de passar a palavra para a dona Vilma. Essa senhora que está do lado aí, ela é das primeiras diretoras de escola especial. Essa senhora viajou para o exterior para conhecer o funcionamento de escolas especiais para trazer modelo para Minas Gerais. Então, essa senhora iniciou efetivamente o trabalho das escolas especiais em Minas Gerais. Deus dá a ela vida, dá a ela muita saúde e ela vem gentilmente participar das nossas reuniões, sempre se coloca à disposição para discutir os temas aqui. E a vinda da senhora, e ela está estando aqui hoje, é muito bom porque ela sabe e ela vai poder também contribuir com o debate, porque quando se quer buscar a inclusão, se tira da escola normal e traz para a escola dita e a vida como regular, porque a outra não é irregular, mas a escola normal, a escola da pessoa com deficiência é a escola normal. Essa escola teria que ter mão de obra, que são os profissionais preparados, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeira, a equipe multidisciplinar. Ela teria que ter acessibilidade. A senhora fala que essa escola que a filha da senhora está tem que dar uma volta por fora para entrar na escola. A escola que eu fui sexta-feira, a rampa de acesso para o andar de cima não foi concluída e o aluno ele é carregado, carregado, tirado da cadeira e carregado. Então, nós estamos diante de um assunto, de um tema que requer muito debate e que nós precisamos sensibilizar o governo para olhar com respeito para esse tema e nós criarmos um caminho. E nós vamos conseguir. Já houve a primeira manifestação do Estado através da Macaé. Eu queria passar a palavra à dona Vilma, que eu queria que ela também opinasse. A criança saiu do ensino fundamental, foi para o médio e lá não tem transporte. É uma pessoa que precisa do transporte. No caso dela, ela paga o Uber e as outras mães tiraram os seus filhos, não entraram para a estatística da inclusão e, ao contrário, foram excluídos. Estão em casa hoje. Dona Vilma, eu queria ouvir a senhora. Boa tarde, deputado. É mais uma vez uma alegria estar aqui, porque a educação especial faz parte da vida da gente. Quando o doutor Valfrido me convidou para ser assessora de educação especial, eu saía. Eu sou a primeira diretora eleita em Minas Gerais também. E, naquele tempo, a educação especial estava bastante esfacelada. E o que a gente tentou fazer? Ver primeiro. Nós visitamos, eram 46 escolas especiais no Estado de Minas. Hoje já são 23, quer dizer, já reduziram a metade. Mas eu acredito que aquele sonho nosso de centros de educação especial possa resolver todo o nosso problema pelo Estado afora. Na verdade, o que a gente fica preocupado é de ver essa criança, que ainda é criança, porque o deficiente tem também um déficit. Então, precisa de mais amparo, de mais atenção. Quando a senhora fala aí, seu filho tem deficiência de locomoção, o que mais? Não fala, né? De fala. Ele depende de tudo, né? Quer dizer, ele está com uma tríplice dimensão de necessidades. E por que a gente não pode acoplar esse alunado? O que nos falta hoje é se chegar na escola comum, na escola regular, com a ideia da educação especial, o que o aluno precisa, como ele deve ser, que foi o que a Holanda fazia. A escola em Holanda, ela ia nas escolas levando o aluno para integrar, mas acompanhando. Porque esse aluno, ele precisa de um tempo. Ele não sai do ensino de deficiência e já vai de cara entrando na escola comum. Ele precisa de um acompanhamento. E é isso que eu vejo que nós estamos com muita dificuldade. Outro dia eu discuti isso muito com o pessoal da secretaria que aqui esteve e lá no São Rafael também. Sábado, deputado, eu tive o prazer de receber na minha casa um grupo lá de São Rafael, que foi fazer uma entrevista. A gente fica feliz por quê? É ver que tem gente querendo resolver o problema. Agora, como eu disse para eles, vão com calma para a gente fazer uma coisa bem feita. Não vamos repetir erros do passado. Vamos refazer com qualidade. E eu penso que o modelo que a minha escola tinha era o modelo que nós precisávamos de implantar. Inclusive, aquela escola lá de São Sebastião do Paraíso era no mesmo patamar. Eram os dois grandes centros de educação especial. Então, a gente sabe que tem jeito. E que isso não significa o que muitas vezes a secretaria disse no passado, um gasto a mais. Precisamos, sim, de formação para o nosso professorado, principalmente para os nossos gestores. Tem muito diretor que precisa mudar um pouco a cabeça. Porque, ao mesmo tempo que o aluno está conosco, ele tem uma visão de futuro na escola comum. Então, a gente não pode perder essa ótica. E o que eu sinto é que muitas vezes se perde. para aqui. Não, a escola especial não é fechada. Ela não pode ser fechada. Ela é caminho. O prognóstico desse aluno é lá, na sociedade, no meio do outro. E é isso que sabe, deputado, que a gente está precisando de conversar muito. Até eu discutir com o doutor Luiz, da Defensoria, quem sabe um dia a gente sentar para a gente fazer uma montagem. Eu já fiz um pouco, um desenho, do que nós poderíamos chegar ao secretário para conversar. Para a gente não ir lá de mãos a banana e também ir sem saber por que estão querendo. Fazer uma reunião preparatória. Preparatória. Nós três sentaríamos um dia, discutíamos o que fazer, como fazer, o que é necessário. Porque a gente tem certeza disso. Uma escola especial, sem T.O., sem psiquiatra, sem psicólogo, sem fonodiólogo, sem terapeuta ocupacional, que é o T.O., sem uma equipe... Uma enfermeira. Uma enfermagem. Sem o professor bem formado, bem formado mesmo. Que escola é essa? Não, estou falando que é essa, mas... A minha escola tinha isso tudo. Eu sei, mas estou dizendo, essa escola que a senhora está dizendo que tem que ter, que é o nosso sonho e a necessidade, eu estou falando que escola é essa. Nós não temos ela ainda. Não temos. Hoje não temos. Não temos. Porque as duas que tinham foram fechadas. Janine, o certo é afirmar hoje que o processo de fechamento das escolas especiais, da participação do governo estadual nas escolas, estaria chegando ao fim, já estaria decretado e houve um início de reversão, que agora precisa ser preparado para que nós voltemos com toda a força a esse tema e achemos caminhos a essas condições que a própria doutora Vilma está dizendo. Olha, isso só está acontecendo, deputado, graças ao seu trabalho. Eu tenho escutado isso em todo lugar que eu tenho mandado. Se a Assembleia não volvesse o seu olhar para essa causa, já estariam as escolas fechadas. Graças à Assembleia e, de modo especial e muito particular, o senhor tem dado uma conotação de quem gosta e ama esse trabalho. É um trabalho pesado? É. Mas não é impossível. É um trabalho que nos devolve a alegria de ajudar uma família a ir para a frente. Esse trabalho nos devolve a alegria de integrar esse menino na sociedade. Eu pedi, em uma Assembleia do Clero de Belo Horizonte, dos padres, eu pedi a eles que avisassem nas suas paróquias que estava voltando a matrícula da educação especial. Os padres bateram palma. Por quê? Porque todo mundo sabe a quantidade de menino que está guardado de novo dentro de casa. Bastante. Deputado, nós tiramos daquela época que começamos essa retomada, meninos de 40 anos de idade de dentro de casa. que as mães não sabiam. Tinha um que eu fui visitar para trazer para a escola. Ele era imenso de tanto ficar na cama. Estava com as costas todas já maculadas. Por quê? Não tinha o que fazer. Então, nós não podemos deixar que a sociedade não dê valor a essas pessoas. Eu queria aproveitar a presença da senhora e da mãe que está trazendo essa informação e que, com a colaboração da senhora, a experiência, ela diz que outras crianças que a mãe não teve condição de bancar, como ela faz, no Uber. Como é que nós pegaríamos os nomes dessas crianças que terminaram lá e que devam estar em casa hoje? São oriundas de uma mesma UMEI, de uma mesma sala do filho da senhora? Não, não. Eles iam, geralmente, no mesmo escolar, no mesmo ônibus. Mesmo na escola. Mas são todos de um da UMEI? Alguns iam para a escola que o meu filho estudava, que era João Pessoa. Outros iam para o Benjamin Jacob, o Bastion. Então, eu precisava que a senhora se esforçasse, nos ajudasse a descobrir essas crianças, os nomes, porque eu estou marcando uma visita da comissão em São Sebastião do Paraíso, onde nós tínhamos a escola estadual especial Mariana Marques, e essa mulher teve a oportunidade de conhecer uma escola extraordinária, que fechou, porque os alunos não foram matriculando, foi até fechar, sobraram cinco e eles foram incluídos na PAE. Então, os alunos que foram, por sua vez, incluídos nas escolas estaduais, as mães estão pedindo uma ida da comissão nessas escolas, para que a gente possa observar, em loco, como está o tratamento, como é que está o aprendizado, como que estão os cuidados com essas crianças e esses jovens, com deficiência, que estão nessas escolas normais. E acho também que vocês, de repente, poderiam até fazer uma visita, de repente, também, nos lugares onde essas crianças moram, sabe? Eu moro na Barraio Santa Lúcia, Vila Barraio Santa Lúcia. Lá é só morro, é comunidade, é só morro, escadaria. Então, assim, realmente, para os pais, para mim, para a gente andar com os nossos filhos na rua de cadeira de roda, é sem condição nenhuma. Por exemplo, de falar assim, igual várias pessoas já falaram, vai a pé, sabe? Não aguentam, não aguentam. É só quem tem que saber. As nossas ruas, não dá para a gente andar agora. Imagina numa comunidade. Como é que você anda com o seu filho de cadeira de roda? Deputado, foi em cima disso que ela está dizendo, que nós fizemos aquele convênio com as rapazes. Nós tínhamos escolas com pouco profissional e faltando profissional. As rapazes, ao contrário, tinham profissionais e sem alunado. Então, quando nós conversamos com o doutor Eduardo, foi em cima exatamente dessa troca, onde um estaria dando a mão para o outro. Foi os primeiros convênios que nós fizemos com as rapazes para ajudar. Quer dizer, não pesou para o Estado, porque aquilo ali seria um outro professor que nós íamos ter que chamar. E não pesou para as rapazes, porque ele também entrou em sintonia. Então, eu acho que coisas boas nós já conseguimos fazer. E que podemos ter esse exemplo na nossa caminhada. Agora, eu estou preocupada com essa fala dela. Eu estive há poucos dias na barragem, porque também eu mexo com a arquidiocese. Tem muito menino deficiente lá na barragem, viu? Tem. Eu vi, fiquei muito preocupada. E agora temos uma vantagem ainda, que Dom Valmor criou a Pastoral dos Surdos, em Belo Horizonte, na arquidiocese. E tem um padre que nós queremos trazê-lo aqui para a nossa comissão, que faz parte da Pastoral dos Surdos. Então, coisas... Nós temos que somar tudo o que tem por aí. Tem muita coisa para somar. Eu acho que, de repente, também, nem só essa questão, às vezes, também, de ter um ônibus, não sei, falando financeiramente, o Estado seria um absurdo, não sei. Mas, por exemplo, de repente, um carro pequeno, sabe? Ah, esse carro pode disponibilizar de pegar duas crianças, dois adolescentes. Nós já tivemos isso, não é? Ok. Eu quero agradecer a Dona Vilma mais uma vez. É uma advogada experiente, é uma professora capacitada, e forma todo esse conjunto e que nos auxilia muito aqui pela presença. Queria agradecer à doutora Joana Silva, cansado, da Comissão de Defesa das Pessoas com Autismo da UAB, e à mãe, Janine Cristina de Freitas Ledes, que vem trazer essa situação que não é tanto do seu filho, porque ele está indo mal, mas está indo. Está indo. É mal, mas está indo. Desorganizado, mas está indo. Sozinho, mas está indo. Mas que preocupa com as outras mães que não têm a mesma condição de interagir com essas crianças. Agora, de fato, na escola que ele está, uma coisa que eu quero citar. É a escola que ele foi, até hoje, bem mais acolhida na vida dele. Posso te contar, então, uma história por que ele está indo bem lá? Porque nós já estivemos lá. A escola dele, a diretora, é um amor que vocês não têm ideia. Como é que chama a escola? Escola Estadual Leopoldo de Miranda. Todos os alunos, e olha que são adolescentes, porque a gente sabe como é que adolescente é, eles receberam ele de braços abertos. Nós tivemos curso lá dentro. Lá e o João Pessoa foram escolas que a gente teve. Qual que é o bairro, Leopoldo de Miranda? Santo Antônio. É a escola que ele mais foi bem, apesar dessa dificuldade toda, mas, assim, o amor e o carinho, a atenção, sabe, lá é presente para ele, é presente. Bom, então, eu vou aguardar, e a senhora vai nos comunicar, como fez hoje, a senhora nos comunica o nome, que a gente possa buscar essa informação. Eu queria, por último, dona Vilma, aproveitando a presença das senhoras aqui, nós recebemos um telefonema, já tem aí uns 40, 60 dias, de um deficiente visual que caiu num buraco, o que ele chama de um lugar que derruba cegos, é um abismo, nas imediações da rodoviária. E ele dizia que outros cegos também têm medo de andar perto da rodoviária, porque esse lugar, ele é, não é bem demarcado, e os cegos caem com muita facilidade nas imediações da rodoviária. Nós aprovamos um requerimento de fazer uma visita nas imediações da rodoviária, onde ele dizia que enfrente uma antiga Secretaria de Estado de Agricultura. e nós fizemos ontem, sem ser pela Assembleia, uma visita, eu estive lá, e busquei informação com comerciante, com policiais militais que trabalham, e convidei o cego para ir comigo, um professor de São Rafael. E ele foi. Na hora pontual, ele chegou, e nós nos encontramos, ele falou, o senhor me acompanha que eu vou levar o senhor no abismo existente. Perfeitamente. Eles saem do local de desembarque na parte de baixo da rodoviária e sobem uma escada. Essa escada, ela não é redonda, ela faz os quadrados e sobe para o piso de cima. Nesse piso de cima, ele oferece duas oportunidades para o cego sair da rodoviária. Uma, ele sai e entra no passeio bem demarcado. A outra da esquerda, ele sai para o estacionamento da rodoviária. Nesse estacionamento da rodoviária, existe uma mureta para você chegar no passeio, que é dessa altura aproximadamente menos de um palmo. Quando ele sai, ele cai no abismo, que aqui não tem nenhuma grade, que identifique para o cego que ali é um abismo. Eu fiz a foto ontem, lá no abismo, e pedi que esse cego ficasse nesse abismo. Ele foi, o professor Ananias ficou nesse abismo. E eu vou mostrar para as pessoas aqui. Eu conheço. Não sei se vocês estão vendo daí, o cego, eu passei. Ele com a bengala dele, ele chegou bem no abismo, porque ele falou assim, eu não vou cair, não precisa preocupar. Eu estava com a minha assessora Janice, e ele vinha com a muleta, batendo, o abismo é aqui. E agachou, tem uma foto dele agachado, mostrando o abismo, ele agachado, aqui ele agachado, mostrando a profundidade do abismo, aqui ele agachado, mostrando. É muito maior do que a muleta dele. Um cego, caiu, tem mais ou menos 60 dias, quebrou os quadris e feia falecer. Ele chegou a me ligar e nos pediu, falou, deputado, eu queria que o senhor fosse lá, descobrir esse lugar e tomar providência. Então, nós estivemos lá ontem, nós descobrimos o lugar e a assessoria já está me informando que nós vamos deixar marcado a visita na próxima segunda-feira, 9h30, lá na Praça da Rodoviária. Nós vamos chamar representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, os dirigentes da rodoviária, vamos levar o CREA, e aquela menina que participou conosco aqui, que trabalha com projetos para pessoas especiais, ela teve na audiência pública, nós vamos lá, e é preciso, urgente, colocar grades que dão mais de um metro e meio de altura. É um abismo, é um precipício. O cego vem, ele bate, não acha nada, o que ele faz? Ele vai, ele continua andando. se ele tem, se ele vem e encontra um obstáculo para bater com a bengala, ele não vai para frente. Não vai. Como não bate nada, ele cai no precipício de um metro e meio. Esse último cego que lá caiu veio a falecer. Eu fiquei sabendo. E eu estava na estrada, quando ele ligou, presidente, eu queria que fosse lá. Eu pedi à minha servidora que estava conosco, a Janice, que ligasse para ele, eu estava saindo de viagem de Belo Horizonte e tentasse descobrir esse local. E, felizmente, embora tardiamente, porque mais uma vida se foi, nós estivemos lá ontem e nós vamos fazer essa visita na segunda-feira que vem. Segunda que hora? 9h30? 9h30. Se a senhora quiser sair conosco aqui da Assembleia, a senhora pode vir que a senhora vai direto conosco. Vai comigo. E nós vamos lá na rodoviária para que seja providenciada a colocação dessa grade para que as pessoas com deficiência visual não caiam mais nesse precipício. É uma covardia. E já não é a primeira. Não é a primeira. E outra coisa que nós identificamos lá é que muitos cegos vêm do interior para a capital de Minas. Vêm aqui atrás de tratamento de saúde, vêm para fazer compra, vêm acompanhar um filho. E a dificuldade existente, porque eles percebem no piso o sinal de acordo com o que é colocado eles andam. Então, a falta de criatividade, de possibilitar que os cegos cheguem na rodoviária e já identifiquem pelo sinal do chão que eles acompanham é tremenda. Não tem. É tremenda. Então, ele precisava ser bem colocado. Eu andei com ele tudo. Falei, você identifica aqui, professor Ananias? Não. Muito ruim. Vamos andar mais. Nós estamos chegando aqui no cruzamento. Nós vamos passar agora onde passa o MOVE. É uma rápida ali que sai da Paraná e entra na Santos Dumont. O senhor imagina que o senhor esteja chegando em uma via de acesso rápido que os ônibus passam? Não. Aqui precisaria ter no chão a marcação para me pisar e saber que aqui passa carro. Então, muito desorganizado. Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção, que é um fato muito positivo. Um cego, naquela hora, chegava no ônibus e um funcionário com a identificação da MGS contratado, saiu de dentro da rodoviária com o braço dado a ele e levou até no limite da rodoviária com a rua. Levou até lá. Quer dizer que, de tudo, ainda teve um bom exemplo. Então, nós vamos estar lá segunda-feira, às nove e meia. Se a senhora quiser participar conosco, já fica devidamente convidada para discutir com o pessoal essa situação. Eu não sei se o senhor está acompanhando, mas a Câmara Municipal, essa semana, também está discutindo o problema do deficiente. E hoje teve essa reunião. Eu estou querendo entrar em contato com o vereador para ver quem é que está coordenando os trabalhos lá, porque a secretária Ângela já me pediu apoio também. Nós tivemos uma reunião junto e ela falou, dona Avima, eu quero conversar com a senhora. Então, eu acho que o momento está muito bonito e muito propício. Com certeza. Até que, enfim, a gente está vendo aquilo que nós sonhamos voltar à tona. Ok. Então, eu agradeço muito a presença da doutora Joana, da mãe Janine. Obrigada. Nos colocamos à disposição. Mais uma vez, da senhora Vilma, nossa querida diretora das escolas especiais. E a gente fica marcada, então, para a próxima segunda-feira, visita na rodoviária. Olha, dona Vilma, nós fizemos aqui, semana passada, aquela audiência do São Rafael. A repercussão foi tamanha. Maravilhosa. Os veículos de comunicação do Estado, através da TV e da rádio da Assembleia, que também repercutiram aqui o que aconteceu. as principais emissoras de rádio e de TV estão até hoje. Ainda hoje, em uma determinada rede de rádio grande de Minas Gerais, houve uma manifestação, uma reprise da minha entrevista que eu concedi aqui no ambiente da Assembleia. Então, ou seja, o doutor Luiz Renato esteve também em uma emissora de rádio e mandou uma cópia do áudio que ele deu lá em entrevista, enfatizando a importância do trabalho da comissão e da Assembleia, que não é meu, é da Assembleia. O presidente tem dado total apoio. Nós temos uma consultoria extraordinária. Eu não sou membro sozinho dessa comissão, ou seja, um conjunto de ações que nós estamos trabalhando. Eu fico muito feliz, porque se há algo que a gente possa fazer na vida é servir o semelhante, e muito mais na condição de parlamentar. É nossa obrigação estar aqui atento, debatendo todos os assuntos, mas, em especial, na condição de presidente dessa comissão. Nós temos que ter tempo, disposição, carinho, respeito com o tema, e, graças a Deus, estamos vivenciando e criando caminhos para essa situação. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a apresentação dos parlamentares que estiveram conosco, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. É só juntando forças que a gente vai vencer. Bom estar, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.